O atleta, em 90, antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal, um jogador até com comportamento e com uma vida profissional que não atendia às necessidades de servir à seleção brasileira. Porque o atleta, para servir à seleção brasileira, ele passa pelos aspectos técnicos, táticos, a qualidade dele indiscutível, como também o comportamento dele, a atitude, o social, o que ele representa, a sua ideia. E, infelizmente, o neto nunca atendeu. E eu coloco de uma outra forma isso tudo. Tá bom, eu posso ter errado. Porque, queira ou não, queira, mesmo a gente hoje tendo um número menor de talentos, você vai chegar, deixar sempre, pelo número limitado de atletas, 23, deixar gente boa de fora. Mas vamos lá que eu errei, o neto. Mas por que ele não foi em 86? Por que ele não foi em 94? Por que ele não foi em 98? Será que só o Lazzarone que errou? Não, acho que isso virou uma bandeira para ele externar na sua utilidade profissional. Então, deixa pra lá. Ele não era jogador, não atendia todos os requisitos. Aí, a bola de prata de 1991. Em 90 eu fui o melhor jogador em campo, em 91 também. E aí, Lazzarone, sabe o que eu queria fazer com essa bola? Enfiar no meio do olho do seu cu. Eu acho que ficaria legal. Porque você é tão babaca, mas tão babaca. Essa aqui é outra homenagem que eu ganhei do Corinthians. É, realmente, realmente. Eu não fui um jogador de seleção, né? E você, foi um treinador de seleção?